Música A Páscoa está chegando e você sabe que a Garoto preparou muitas novidades, não é mesmo? E além das várias opções de ovos, a Garoto traz duas novidades incríveis. A primeira é a caixa Mundi Descobertas, que é uma ótima opção para presente, que vem com 20 bombons Mundi, inspirado em sobremesas do mundo, nos sabores torta de maçã, torta de limão, papaya e cassis e brown. Muito gostoso, não? E a segunda opção é a nova caixa com mini tabletes talento, para presentear pessoas especiais nesta Páscoa. Ela vem com 23 mini tabletes nos sabores. Avelã, castanha do Pará, trufas, frutas vermelhas e Intense. Então nós resolvemos fazer uma brincadeira. Nós convidamos três telespectadores do programa para fazer o teste cego da Garoto da Caixa Mundi. Então é o seguinte, quem acertar a ordem que eu der dos bombons, vai ganhar esse lindo kit com as novidades da Garoto. Então já vamos convidar os três participantes, podem entrar. Tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao programa de destaque empresarial. E aí, vocês aceitam fazer a brincadeira e fazer o teste cego da Garoto? Sim. Agora nós vamos vendá-los para ter certeza que eles não vão saber qual bombom estão experimentando. E vamos ver também se eles têm o paladar apurado. Vamos começar. Já vou chamar a primeira participante, que é a Valesca. Deixa eu dar a mão aqui. Ela está literalmente seca. Vem cá. Ó, vou escolher esse daqui, gente. Vai ser o primeiro. É o papaya. É o papaya? Uhum. Acertou o primeiro. Agora só uma mordida. Te dei a colher de chá só na primeira vez. É gostoso? Muito bom. E é de quê? Muito bom. Hum. O chocolate, o... Aquele marronzinho, brown... Brownie? Brownie. É, acertou. É. O que é? Maçã. Torta de maçã. Torta de maçã. Acertou também. Ih, eu acho que... É, o cerinho de maçã. Acho que ela vai ganhar, hein, gente? Agora vamos para o último. E aí? Hum, limão. Ah, ela acertou tudo. Ó, parabéns. Você acertou todos os sabores. Agora eu vou chamar o próximo. Tá bom? Vou chamar o Elvis agora. Obrigada pela sua participação. Vamos chamar, então, o segundo participante. Vem aqui, Elvis. Trazer ele, né? Tá um pouco ceguinho. Vamos lá para o primeiro. Uma mordidinha e rápida, hein? E aí, Elvis? Tá gostoso? E qual o sabor? Vai, tem que ir rápido. É limão. Limão? Errou. Ai, Elvis, não acredito. Ele errou. Já vou até tirar a venda dele. Infelizmente. Ai, vamos para aqui. Cuidado. Já está falando. Acabou tirando o boné, que ele não queria. Agora eu vou convidar a terceira candidata. Vamos ver se ela vai ser mais esperta que o Elvis. Vem até aqui, tá aí. Tudo bom com você? Tudo. Vamos lá, então, ao primeiro sabor. E aí, é gostoso? Uhum. E é de quê? Limão. Ih, Thaís, não acredito. Você perdeu. Então já temos uma grande vencedora, que é a Valesca. Vou chamar a Valesca aqui. Espera aí, já vou tirar a venda da Thaís. Perdeu. Mas participou? Pelo menos comeu, Tom. Vou até te consolo o seu bobô inteiro. Vem até aqui, Valesca. A grande vencedora. E aí, o que você achou da Caixa Mundi? Linda, maravilhosa, saborosa. Uma ótima opção de presente para quem está em casa. Uma ótima opção. Você aprovou, então, essa novidade? Aprovado. Que bom que você gostou de tudo. Então está aqui o seu kit. Uma caixa de Mundi descobertas, mais duas caixas de mini tabletes para você se deliciar e presentear toda a sua família nessa Páscoa. Muito obrigada. E feliz Páscoa para você. Para você também. E é o que a gente deseja também para todos vocês que estão em casa nos assistindo. Uma feliz Páscoa. E com o garoto, é sempre mais gostoso. E aí, o programa. E aí, o partido, é sempre mais gostoso. E aí, o partido? E aí, o partido e tem mais gostoso.